Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Garginal e estamos aqui começando mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo da série do Uno, né? O Uno 2005-2006 que nós compramos Estamos fazendo uma série de vídeos nele aí E hoje nós vamos fazer a pintura das rodas, né? Então vamos jogar só uma tinta nela aí, vocês vão ver já a diferença que ela vai ficar Mas breve a gente deve colocar uma calota em cima dessa roda pra ficar mais top Mas isso aí, breve, depois que a gente pintar o carro, beleza? Mas antes desse vídeo começar, já vai deixando o teu like e se inscreva no canal Que é bastante importante pra gente Vambora pro nosso vídeo Então tá aqui a Fiat Uno, pessoal, vou mostrar pra vocês já já as rodas Em breve vocês vão ver também os vídeos, né? Da limpeza dessas lanternas aqui que a gente conseguiu lá no ferro velho da Gênesis Logística Reversa Tá? Ela tá muito suja, a gente vai fazer uma limpeza e um polimento nela aí Vocês vão ver o vídeo breve também dessas partes aí As lanternas estão lindas, cara, novinhas E agora nós estamos com a Uno aqui, né? Eu queria dar uma moral, cara, nessas rodas Só pra ela não ficar assim, ó Tá vendo? Olha como ela tá Ela tá meio, sei lá, meio feiona E eu não gostei muito desse estado dela Tá? Então O que eu vou fazer agora é dar uma lixada nela Boa, lavar ela, deixar secando direitinho Tá? Olha como ela tá Ó, tem até pedaço de cimento aqui De obra, tá vendo? Agarrado nela, ó Enferrujada, ó Olha como ela tá enferrujada Olha isso Olha isso, cara Olha Chega a sair pedaços dela aqui, ó Ó, ó Então tem que lixar tudo isso aqui Deixar isso aqui lisinho, tá? As rodas estão balanceadas, tudo bonitinho, tá? Se o carro não balança nada, tudo certinho Os pneuzinhos tá novinho Mas agora tem que fazer uma pintura nela aí Limpar ela todinha Lixar e jogar uma tinta nela Vai ficar bem top Tirar esses ferrugens todos dela aí A traseira aqui que vocês vão ver também Olha como tá a traseira dela Olha isso, tá vendo? Além de lixar, depois a gente vai ter que vir com desengraxantes A gente lavar ela bonitinho Pra tirar toda essa gordura que tá nela aí Tá? Toda essa sujeirada Vou mostrar as quatro, né? Tem que ver bonitinho como é que tá todas elas Aí do lado de cá também tá faltando um birro aqui Vou botar um birro aqui E esse carro, pessoal, ficou parado em beira de praia por três anos Então por isso que ele tá assim, ó Tá vendo? Isso aí eu vou breve agora Eu vou trocar os birrinhos aqui, né? Também pra ficar tudo novinho Bonitinho, ó Limpar tudo isso aí Lixar Aqui chega, eu acho que jogaram a tinta nela Aqui que ela chegou a ficar um pouco grossa Quando você passa a mão aqui, você sente Tá? A alternagem que fizeram aqui ficou horrível E a última Também tá faltando aqui, ó O birro A lixada E jogar uma tinta aí Só pra ficar bonita Esse jet aqui, né? Hit Cola É a marca mais barata, né? Preto fosco que eu comprei Então a gente vai pegar Eu acho que eu tenho lixo aqui já Na garagem Tem um negocinho aqui que eu guardo lixo Tem uma tinta branca aqui também E Isso aqui, ó É cheio de lixo Isso aqui Desde quando a gente pintou O golzinho aqui na garagem Tá? Então Separar umas lixas aqui E vamos começar a aplicar Uma lixa pra tirar toda essa Crosta aí de sujeira Tá? De ferrugem Depois a gente vai vir Aplicando aí A tinta Pra ficar bonitona Essas rodas novamente Ah, tem um step também Tem que dar uma moral no step Vou até abrir aqui o capu Dá uma olhadinha no step Pra ver como é que ele tá Então pessoal Vamos começar com essa aqui Né? Que é a pior que tá Então vamos começar já a lixar ela aqui Eu tô com umas lixas que tinha aqui em casa mesmo As 150 E vou começar a passar aqui Assim Ó Pra tirar Esse ferrugem Tá? Então Vamos começar devagarinho aí Ah, também não precisa ficar perfeita Perfeita Que depois a gente vai colocar a calota Mas se você quiser a perfeição Quanto mais você lixar É melhor Tá? Então Vamos lá Devagarinho a gente vai lixando isso aí Tchau 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 Então pessoal Agora depois de lixar Fica todo esse pó aí feio Em todas as quatro rodas Olha lá de cá também Eu já abri a bica aqui Que eu já vou começar a lavar agora Olha Essa aqui também tá bem sujona E a de lá de lá também Agora eu vou dar uma lavada aí Com desengraxante Vou pegar um pouquinho aqui Desengraxante Vou jogar na roda ali E vou lavar ela De bonitinho Vou deixar ela toda Limpinha E depois tem que deixar secar Tchau 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 Eita pessoal Já lixei todas as rodas Já lavei elas Elas já estão secando Nessas aqui já estão Acho que mais frescas ainda Essa aqui já está Mais seca Só vou passar mais um paninho Aqui agora nelas E vou começar a aplicar a tinta Tá Vou pegar esse paninho aqui Só para tirar a água O excesso forte de água Que tem aqui Como esse aqui Assim ó Tá suando um pouquinho E vamos já começar a aplicar a tinta Pegar a tinta aqui Essa do carro Acho que esse troço Está até lacrado ainda Acho que esse aqui Nem lacre tem Mas ó Vamos Fazer o teste aí Ver se ela está saindo tinta Ó Já está saindo Show de bola Vamos começar a aplicar Por essa Por rosa do lado de cá Eu vou dar só uma poeira Tá De tinta Deixar secando Depois eu dou mais uma Devagarinho Vou indo devagar Tá Bora lá Tinta 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 E aí E aí Dá pra dar uma melhorada nessa roda aí Voltou a aventar aqui agora de novo Esperando um pouco Devagarinho a gente vai aplicando Tchau! Tchau! Então pessoal, eu já apliquei nas quatro rodas, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou descer só um pouquinho o carro pra me ver em outra posição, tá? Pra mim não teve depois problema Que já aconteceu isso comigo algumas vezes Pintei e ficou uma beleza Porque quando o carro vira a roda já era Então, vou descer aqui só um pouquinho Só pra ele dar aquela movimentada E a gente consegue ver um outro lado Um outro sentido da roda Então, bora lá Agora mesmo, ó lá Já apareceu coisas que eu não conseguia ver antes Então, aí agora A gente sempre deixa um pouquinho de tinta Sobrar pra isso Né? Pra alguns detalhezinhos Que não apareciam antes Ó, até nos parafusos mesmo Fazer aqui atrás também As quatro Do lado de cá a mesma coisa E aqui da frente Já tá acabando já a tinta Se você for trocar de tinta Essa aqui já era preta Então é mais fácil Mas se você for trocar Você vai gastar mais Essa aqui Como já era preta Gasta menos um pouquinho Deixa eu dar uma cercada aí Depois já dá mais uma girada E vou guardar assim um pouquinho ainda Por quê? Porque sempre falha algum pedaço E você vai conseguir corrigir Tá? Então, é isso aí Você conseguir reformar, né? A roda gastando menos De vinte reais aí Em casa Olha como é que ficou a roda Como é que era o antes E como é que era o depois Você vai ver aí, cara Que consegue dar uma vidrazinha já o carro Um carro que tá com a pintura feia, né? Então, pelo menos um tratozinho na roda Os pneuzinhos novinhos Já dá outra cara Breve, né? A gente vai pintar o carro também Não tão breve agora Mas a gente vai pintar ele Pretendo trocar também as portas Pretendo colocar ar-condicionado Já achei o ar-condicionado Tô negociando Vamos ver se a gente consegue pegar, né? E também trocar o escapamento dela breve Mostrar agora pra vocês Roda por roda Como é que ficou Pra ver se vai ficar top Mas olha aí, ó Já a diferença que deu O pneu que tá sujo O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Deixar secar mais um pouquinho Vou levar esse carro Lá no Lava Jato da Rucasca Vamos jogar um desengraxante Nesse pneu aí Pra tirar toda essa sujeira De barro desse pneu Desde o antigo proprietário Que veio essa sujeira Porque eu não ando em barro Tá? Então eu vou tirar todo esse barro Com o desengraxante deles lá Que é mais forte que o meu E vamos dar um pretinho Nesse pneu Pra ficar top Tá? Então Olha já a diferença que deu Ficou bem top, cara Bem top mesmo Eu me surpreendi Com o resultado Gastando menos de 20 reais aí Pra fazer Essa reformazinha na roda Então é isso aí Agora vamos lá Lava Jato da Rucasca Lavar essa roda aí Então pessoal Já vim aqui na Rucasca Já lavei Aproveitei e lavei logo O carro todo Né? É... Agora eu vou esperar secar Vou deixar no sol aí Vou esperar secar um pouquinho Daqui a pouco a gente passa um pretinho E tem pretinho aí, Nelson? Tem, sim Show de bola Aí a gente passa o pretinho E vamos ver como é que vai ficar Vocês vão ver o resultado final Então pessoal Já secou Já passei o pretinho aí, ó Olha já a diferença Ó Já ficou top, hein? Olha isso Como é que ficou? Peneuzinho novo Rodinha pintada Ficou top demais Só que o outro lado Ele não tá no sol Não vai dar pra ver Mas olha isso, cara Já é outra cara, hein? Aquelo negócio Tava enferrujado já Já ficou top Ó, lá de cá também, ó Outra coisa, né? Olha isso Topzão, cara Agora pra finalizar aí Vou tirar uma foto Vai ficar bonitão Postar lá no Instagram também E show de bola Então é isso aí, pessoal Pra finalizar o nosso vídeo aí Já vai deixando o teu like E se inscreva no canal Que é bastante importante pra gente Valeu, pessoal? Então, se você quiser aí Fazer uma reforma das rodas Do seu carro Gastando menos de 20 reais Segue a nossa dica aí Que você vai conseguir Fazer esse resultadozinho No seu carro Tá beleza? Então, até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí